Música Eu quando saí da minha escola do ciclo, procurei sempre um curso profissional. Sempre quis cozinha ou pastelaria, foi uma das pretendes que eu mais escolhi. Só que entretanto entrei na Casa de Amarão porque na altura não havia disponibilidade. A Escola da Marta aberto estava completamente voltada e eu tive que seguir e continuar. Entretanto em meados de março a Escola contactou-me à associação a dizer que tinha feito uma inscrição para ver se eu estava interessado e eu aceitei logo. Quem estiver num curso deste que aproveite e aproveite os formadores. A formação é boa, tem progredido constantemente e parece-me que não recebe mais valia. Não é os primeiros estagiários que tenho da ACB, tem muitos, tenho tido. Atualmente também tenho mais alguns. Estou pensando que qualquer formação que haja, a formação é dada por uma semente. Os grãos depois serão, os frutos serão dados mediante a colheita que depois é feita. Os cursos são dados pelo gosto. Evidentemente, como qualquer profissão, tem de ser escolhida porque se gosta. Quantas e quantas vezes, às vezes, se estivesse o curso de 3 anos e chega-se no fim dos 3 anos, não era aquilo que pretendia. Mas também, às vezes, há um foco de face. Nesse, ao fim dos 3 anos e ao fim de até ter saído um mês ou dois ou três dessa mesma profissão, voltam outra vez à cozinha. A cozinha é dura, mas é bonita.